Quando você muda, o mundo muda. Porque quando eu mudo aqui, eu passo a ressoar, atrair, criar novos eventos, novos acontecimentos de acordo com as informações que eu coloquei aqui no meu sistema Confinente. Entenderemos, afinal, que somos co-criadores e que todas as experiências que vivemos não são porque precisamos vivê-las. Não é porque é castigo ou algo semelhante, porque o destino quis assim, porque Deus quer assim, se Deus quiser, ou porque a vida é assim mesmo. Não, não é assim. Tudo que vivemos é porque escolhemos, consciente ou inconsciente. Escolhemos sim viver dessa forma, seja para o bem ou seja para o mal. Quer um exemplo? Lendo uma notícia, ouvindo uma música, reclamando do dia, reclamando das coisas que estão ao teu redor, você está criando o tempo todo. Por isso, abandone a crença que te ensinaram de que matéria, de que a matéria possa ser mais forte do que a sua essência. Ao contrário, crie conscientemente a vida que você deseja viver. Tenha as experiências que você acredita serem importantes para o seu processo de evolução e aprendizado espiritual. Seja você, seja você mesmo, na acepção mais pura da palavra e aceita com amor a vida que você mesmo está criando a cada instante. Em algum momento, você vai sim entender que não deseja continuar no caminho em que a sua vida está trafegando. Então, mude, eu fiz isso. Não foi fácil não, mas hoje eu fico feliz de ter dado o primeiro passo. Troque a direção, altere sua trilha, persiga os seus sonhos e vontades. Você é livre, livre para viver o que quiser. Enquanto isso, você tira para sempre da sua cabeça a limitação, a ideia que tudo tem que ser do jeitinho que você quer. O universo é livre, você é livre.